Transcrição e Legendas Pedro Negri Bárbaro, Mágicas e... Cavaleiros e Acrobata Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal Eu sou o Mestre dos Magos Seu guia em Caverna do Dragão O Portal do Amanhecer Uma Distribuição Sales Vídeos Quer parar de brincar e abrir logo essa porta? Versão Brasileira, Herbert Richards Prontinho, Eric Eu já abri Já deu pra perceber E lá vou eu Olha só o que você foi fazer, seu pirralho Eu disse pra abrir a porta e não pra derrubar a casa toda Desculpe, mas não dava pra ver O que é que você acha que eu tenho no capacete? Por acaso um radar? Um cérebro que você não tem Afastem-se Aí vem a carga da brigada de combate O que é que você quis dizer com o cérebro? Você não pode falar daquilo que não tem E você sabe muito bem que eu não gosto que me chame de pirralho Obrigado, Uni O que é que você acha, Hank? Afinal, você é o líder Líder eu? Ah, corta essa Sim, senhor Senhor, manda a chuva Pare Agora se afaste dela, cavaleiro Devagar Não é o que o senhor está pensando, mestre dos magos Nós estávamos apenas... Depressa O cadeado O que foi aquilo? Era um mensageiro, meus discípulos Vocês liberaram o sinal De um ser que é mais poderoso Do que qualquer outro que tenha enfrentado muitos E agora já sabe que estamos aqui Ah, impossível Mas é verdade, mestre Eles roubaram a caixa Depressa Tem que ser devolvida imediatamente Antes que ele descubra É tarde demais Os discípulos do mestre dos magos abriram a caixa O quê? Não adianta Ele está voltando E aconteça o que acontecer Eu sobreviverei Para ver aquelas crianças malditas serem punidas Eu acabarei com elas O que é isso? Cuidado, Hank Pronto Agora depressa Eu pensei que só os bandidos enterrassem as provas Discípulos Depressa Depressa, bárbaro Cubra O restante atrás de mim Fique exatamente onde está, baixinho Você não, o outro Esse safari não pode continuar Até que nos diga o que está acontecendo Nós estamos fugindo, cavaleiro Para salvar nossas vidas Mas de quê? Qual é? É uma brincadeira, não é? Vocês estão diante de profissionais Nós sobrevivemos a tudo O que esse reino idiota apresentou até agora Desde dragões de cinco cabeças Até vingadores com chifres É, sobrevivemos a tudo Menos aos roxos comedores de gente Que nada Eu peguei um deles na semana passada Mas o que há de tão grande e forte Que a gente deva ter tanto medo, mestre dos magos? Lá, mestre dos magos? Lá, mestre dos magos? Lá, mestre dos magos Tô, mestre dos magos? Bem-vindo, Amor. Olha! Não, meu amo. Não! O mestre dos pagos irá se render a mim. O quê? Eu não falhei. Eu não mereço punição. Não! Ah, assim não dá. Desista, Presto. Nada nesse chapéu irá nos ajudar. Aqui só tem um jogo de iluminadores de estrada e tem também um rádio de emergência à pilha. Sem pilhas. Ah, tem também um exemplar do Guia para a Sobrevivência na Amazônia por Fred Renger. Ah, definitivamente esse meu chapéu não tá com nada. Olha, Presto, é a primeira coisa inteligente que você disse nesta semana? Mestre dos Magos, é ele! É, ele nos encontrou. Você, você deve estar brincando. Tudo tá logo, mestre dos magos. Diz quem é, aquilo ou o que é. O nome dele não é para seus ouvidos, Bárbaro. Não é uma forma que conhecemos. O mundo tem muitas identidades ou mundos diferentes. Nós o conhecemos como um mal. Ele é... Ele é o dono de muitos universos. Mas seu objetivo é ser dono de todo o cosmos através do mal. Mestre dos Magos, está tudo bem? Obrigado. Eu estou. É que transportar todos a essa distância toda é bem cansativo. Eu estou morto. O que? Essa não. Estamos onde começamos. Aquela coisa nos perseguiu através de todo o reino. Para onde vamos fugir? Não vamos mais fugir. Que tudo termine aqui. De uma maneira ou de outra. O que quer dizer com termine? Irmã, o que vai acontecer com a gente? Quieto, Bob. O que vai acontecer? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Vamos virar churrasquinho, é isso? Eric! Eu sei o que está pensando. É culpa minha, não é? Fui eu que abri aquela casa. Não, cavaleiro. Você pediu e teve permissão para abri-la. Correto? Desculpas agora não fazem mais diferença. Nunca abandone sua liderança, guerreiro. Nem sua esperança. Há uma chance, meus filhos, se derem suas armas. Será que é algum tipo de teste? Mestre dos Magos, irá nos salvar, não é? Escutem bem, meus discípulos. No momento em que for atacar, ele mostrará sua face. Vocês não deverão olhar para ela, aconteça o que acontecer. O que é que ele está esperando? Pois é, o que? Ele está com medo? Desculpe, não está mais aqui. Quem falou? O que está acontecendo? Ele é poderoso demais. Nós não podemos impedi-lo. Você quer dizer que estamos vivos? O mestre dos magos deve ter salvo pessoal. Mas onde ele está? Onde ele está? Onde estamos nós? Vocês ouviram isso? O que é que estão acontecendo? É, ouvimos. Nossas armas! Hank! Nossas armas! Não estão funcionando! Né? Ainda bem que o senhor resolveu aparecer. A gente estava quase... Mestre dos Magos! O que aconteceu? Eu fiquei quase sem energia. Foi a força das armas que nos transportou para cá. Para o mundo subterrâneo. O senhor está bem? Sim. E o senhor Feiura que está lá em cima? Ele acha que nos destruiu. É mesmo? E ele pode ter razão. Eu só poderei sobreviver por pouco tempo. O quê? Como assim, Mestre dos Magos? Tem que me ajudar a atravessar as planícies de fogo até o centro do mundo subterrâneo. Lá eu recarregarei minha energia e a de suas armas. Lá, na caverna do amanhecer. Nós somos um alvo certo aqui. Vamos embora depressa. Diana, vai na frente. Bob, vem comigo. Presto e Sheila fiquem perto do Mestre dos Magos. E Eric, você vai ficar... Eu já sei. Eu cuido do Mestre dos Magos. Afinal, eu estou devendo mesmo, né? Eu também. Obrigado, Eric. Minha fuga também custou minha energia. Mas eu ainda tenho forças suficientes para derrotar o Mestre dos Magos. Eu estou destruído para a caverna do amanhecer. Mas eu serei o primeiro a recarregar minhas energias. O primeiro a ter minha vingança. O primeiro a ter minha vingança. Eu estou destruído para a caverna do Mestre dos Magos. Cuidado! Presto! Tudo bem, e aí? É, está tudo bem. Não adianta, Hank. Não vai dar. Vamos lá, gente. Alguém tem que pensar em alguma coisa. A resposta é essa. Pense em alguma coisa. Mas eu fico para depois. Esqueça. Esqueça você. Se não levarem o Mestre dos Magos até a tal caverna do amanhecer, ninguém vai ver o sol nascer. Nós voltamos, hein? Fique aí e não se mexa. E não olhe para baixo. Não, não se preocupe. Calma, calminha. E aí, o que você acha, Hank? Olha, Diana, a última vez que eu vi um Congo assim foi em um filme da TV. No King Kong, lembra? Antes dele aparecer pela floresta. Olhem! Salamandras gigantes! Eu odeio isso aqui, sabia? Tire o mestre dos Magos daqui. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Acha que acabei de sair de uma pedreira? Isso aqui é uma porcaria, inútil, não presta, é um lixinho, sei, percorrido Lugar, seu ano está falando Eu tenho uma tarefa para você já Ora, há muito tempo não nos agracia com sua presença, Vingador Sua força ainda é tão grande quanto era quando nos escravizou Então está querendo que eu mostre o meu poder a vocês? Não, mestre, o que quer de nós? Nós estamos quase na caverna do amanhecer, meus discípulos A entrada fica no final das escadas Tudo o que precisamos fazer é passar pelo guardião Cuidado! Mestre dos magos, ele está morrendo Não ouvi o que ela disse? Dê pressa Pronto, discípulos O portal do amanhecer Paguem eles Vamos lá Eu fico com o Vingador, podem ir Mas... Peguem os ombros Esse aqui é meu Vai lá, Sheila Eu vou enfrentá-la Mestre dos magos, não é? Mestre dos magos, não! Agora é a sua vez, Guilherme. Quer dizer, a sua vez, Vingador. Não! Volte, covardes! Não! Que beleza! Que bom! Que legal! Será que não esquecemos de alguém? Quem não me desculpou? Foi erro meu. Eu acho que o céu é parecido com isso aqui Errou, seu tolo Guerreiro, seu ar É isso aí, pessoal Estamos de volta ao ataque Não venceram ainda Estamos fadados a viver Para sempre no mundo subterrâneo Enquanto que aquele cujo nome Não pode ser dito reina lá em cima Tá legal, eu quero saber quem é que vai ter coragem Para dar uma subidinha Para levar um papinho com aquele velho Sei lá o nome dele Estão todos loucos Que nada, nós o enfrentaremos Com todos os nossos poderes reunidos Inclusive o seu, Vingador O que? Fiquem mais juntos aí Entendam bem Nós podemos ser atacados no momento em que voltarmos Quer dizer Aqueles que não tiverem medo de voltar Preparar, meus discípulos Já Então ele se foi Ah, não esperem gratidão Na minha parte, velho Eu não descansarei Até ter destruído vocês todos Mestre, ele foi mesmo embora? Sim Sem dúvida Para distribuir o terror e a destruição Por outros mundos Portanto Temos ainda algum tempo Até quando? Até que ele volte Tchau Tchau Tchau! Tchau!